Campeonato Mineiro, Atlético e Uberlândia no Mineirão, Alexandre bota o Galo em vantagem. Paulo Roberto cobra falta na trave, no rebote Cleiton marca o segundo. Anderson bate falta, Tafarel não chega e Uberlândia diminui, 2 a 1. Terceiro gol, golaço de Cleiton. No quarto gol, grande jogada de Cerezo que encontra Euler livre para marcar. Segundo tempo, Paulo Roberto cruza na medida para Euler fazer o quinto de cabeça. Nos descontos, Lira, numa cobrança perfeita, fecha a goleada, Atlético 6, Uberlândia 1.